Graça e paz amados de Deus Você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico Para você que não me conhece, sou o Pastor Anderson Porto Estamos aqui na internet da vida Compartilhando conhecimento Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal Ainda não é inscrito, se inscreva Muita gente assiste os vídeos Mas não se inscreve Então, não faça parte desse povo Vem para a família Ponte Ative o sininho da notificação Para você receber as dicas teológicas As novidades, as aulas, as nossas lives Está bombando, graças a Deus Dê o like Faça seu comentário com amor, carinho e respeito E vem para a família Ponte Pois é, estamos aí Com essas duas obras, dois clássicos Da editora Paulus Teologia do apóstolo Paulo de Midau Que eu entendo que seja um dos maiores especialistas Novo Testamento Temos aí também A teologia do apóstolo Paulo Desse teólogo respeitadíssimo Hermann Hederbors Hermann Hederbors A obra clássica sobre o pensamento do apóstolo gentil Já na segunda edição Da editora Cultura Cristã Vamos mostrar aí Fica comigo no final do vídeo Que eu vou mostrar o sumário de ambos E o que mais Eu separei aqui Um tema interessante Que nós vamos estar vendo O que que de Midau fala Sobre Jesus como Senhor Kyrios No termo grego E o que Hermann Hederbors fala sobre Jesus como Senhor Kyrios Tá certo Mas antes de prosseguir no vídeo Peço a você que possa estar Nos ajudando Abaixo nos comentários Temos aí o nosso Pix Você entende que esse canal é benço Para a sua vida Você nos acompanha já há um bom tempo Sente no coração de nos abençoar Com qualquer valor Você pode estar nos abençoando Através da conta do Pix Ou se você deseja Ser um apoiador fixo Ali mensal Para que você faça parte Do nosso grupo do WhatsApp Temos abaixo também Nos comentários aí O link do Apoia-se A partir de 5 reais mensais 5, 10 Aquilo que Deus colocar no seu coração Você poderá estar abençoando Nesse ministério E fará parte aí Do nosso Nosso Grupo de WhatsApp Que não é um grupo Para debate Mas é um É um grupo É um grupo Para a gente trocar E ter trocas de ideias Dicas teológicas Tá certo? Temos o link também Do nosso outro canal de música Minha filetice Louvando o Senhor Ministério Atos do Espírito Clica lá Se inscreve Compartilha as canções Três videoclipes Que você vai ver lá Tá certo? Então vamos ver lá Primeiramente vamos ver Obviamente Dibidau A teologia do apóstolo Paulo Né? Vamos ver aqui O sumário Se não estou equivocado O sumário da Paulo A Paulo costuma colocar Seu sumário Lá no fim Né? Dos livros Das suas obras Né? Vamos ver aqui Não tem sumário Não tem sumário? Não Não tem Não tem Tem ou não tem? Tem não Tem não? Tem não Tem ou não tem? Vamos lá Vamos lá Não tem Mas Posso passar aqui pra você Pra você ver os temas Que ele vai falar Tem o Pós-Legômenos Uma teologia de Paulo Ele vai falar sobre ética na prática Ele vai falar sobre o que mais? Princípios de motivação de Paulo O que mais? Ele vai falar sobre a seia do Senhor Ministério e autoridade Ok? Em Paulo O corpo de Cristo Israel O que mais? Atenção escatológica Batismo Dom do Espírito Justificação pela fé Eu só queria que não tinha reparado Que essa obra aqui Não tem Bibliografia Sumário? Incrível Transição Passei aqui A transição crítica O que mais? O Evangelho de Jesus Cristo Pré-existente O Senhor ressuscitado Jesus o homem A lei Pecado é a morte Adão A humanidade É isso aí Então eu separei aqui O que o Edmidal fala Sobre Jesus como Quírios Como Senhor Estou na página 291 Né? Olha o que ele diz No tocante aos títulos cristológicos E considerando o uso Como critério de avaliação A maneira mais significativa De falar de Cristo Para Paulo É o título Quírios Senhor Na grande maioria Das ocorrências Desta palavra Trata-se simplesmente De referências a Cristo Com a teologia Do título do Senhor Quase tão implícita Quanto a teologia Da messianidade Mas o fato De que o Senhor Vem tão regularmente Junto a Jesus Cristo Particularmente Na linguagem formal Das aberturas E conclusões das cartas É lembrete De que o título Quírios É o que denota O status E a dignidade especial Do Senhor Jesus Cristo Igualmente O fato de Paulo Falar tantas vezes De Cristo Simplesmente como Senhor Indica a atitude Já arraigada Em relação ao Cristo Exaltado Simplesmente como Senhor Tanto para Paulo Como para todos os cristãos Que o título Do Senhor Que o título Do Senhor De Jesus Era central Para Paulo E seu evangelho Indica-no Suficientemente Várias passagens Ele resume o seu evangelho Como a pregação De Jesus Cristo Como Senhor Simplesmente 4 e 5 Muito semelhante A recordação Da proclamação Do evangelho Em Colossenses 2 e 6 Assim como recebeste A tradição de Cristo Jesus O Senhor E em 1.12.3 Usa a profissão Jesus é Senhor Como prova Que decide Se a inspiração É do Espírito Santo Ou não Nas passagens Em que a teologia De Jesus Senhor É explícita Aparece claramente Que a ressurreição Era entendida Como o evento Decisivo Para este Seu Tornasse Senhor A exaltação Como Senhor Poderíamos dizer Era o outro lado Da moeda Do estabelecimento Como filho Em poder Romanos 1.4 Assim Romanos 10.9 A confissão Segunda a qual Jesus é Senhor Era a expressão Pública da fé De que Deus O ressuscitou Dentro de morte Jesus é Senhor Em virtude Da sua ressurreição Dentro de morte Ou também Romanos 14.9 Cristo morreu E reviveu Para ser o Senhor Dos mortos E dos vivos O que mais Chama a atenção Note que Eu passei aqui Tem muitas notas De rodapé Tá vendo Muitas notas De referência Olha Vai trabalhar o livro Tudo assim O que mais chama a atenção É o clímax De Filipenses 2 De 6 a 11 Geralmente considerado Um hino pré-paulino Que Paulo cita Por isso Por isso Deus o sobresaltou Grandemente E o agraciou Com o nome Que é sobretudo O nome Para que Ao nome de Jesus Se dope Todo o joelho Dos seres celestes Dos terrestres E dos que vivem Sob a terra E para a glória De Deus Pai Toda língua Confesse Jesus Cristo É o Senhor O nome conferido É preso Ouvivelmente Senhor Pois é a confissão Deste título De Senhor Que constitui O culto Culminante De toda a criação Embora a ressurreição Como tal Não seja mencionada aqui Logo Segue a exaltação Sendo a resposta Divina A cruz Assim a ideia É efetivamente a mesma Cristo recebeu O status de Senhor De Deus Como título formal De sua justificação De justo sofredor Ou mais claramente Uma variante Da terceira fase Da cristologia adâmica Mas a última tese Que exigirá Reflexão O anterior Então Você pode parar o vídeo Para ler o restante Do parágrafo Para você ver Para o vídeo Para você ver As notas De referências Muita coisa De trabalho Né Aqui Para o vídeo Também Para você ver Aí Outra página Continuação Do que a gente Estava lendo Muita coisa Né Estrada Uma das melhores Teologias Do Novo Testamento Acerca de A melhor teologia Acerca de De Paulo Melhor dizendo Ok Então vamos mostrar Aqui um pouco A teologia Do apóstolo Paulo De Herman E de Borges Aí o sumário Dele Eu prefiro Obviamente Acho que É uma língua De vocês devem Preferir também O sumário Logo na frente Do livro Aí o sumário Principais linhas Na história Da interpretação Paulina Aí você pode Para o vídeo Para ver os detalhes Dois estruturas Fundamentais Aqui ó Cristo exaltado E o Quírios Vendor Vamos estar lendo Esse trechinho Para ver o que ele fala Sobre esse termo Parte 3 A vida em pecado Ou seja Paulo fala sobre a lei Sobre o pecado 4 Revelação Da justiça De Deus 5 Reconciliação 6 A nova vida 7 A nova obediência 8 A igreja Como povo de Deus 9 A igreja Como corpo de Cristo 10 Batismo E a ser do Senhor Tem mais? Tem 11 Edificação da igreja Paulo fala sobre a igreja 12 O futuro do Senhor Eu separei aqui Na página 84 Cristo O exaltado E o Quírios O Senhor Vendor Depois de tudo O que foi dito Nas sessões anteriores A respeito do caráter Histórico Redentor Da pregação De Paulo Sobre Cristo Ainda resta Uma faceta importante A ser considerada Desse ponto de vista A saber Aquilo Que vem depois Da ressurreição De Cristo Sua ascensão Ao céu O fato dele Ter-se assentado A destra De Deus E sua vinda futura Como ficou Aparente Para nós Na introdução Alguns pensaram Particularmente Com base Em seus pronunciamentos Sobre Cristo Como Quírios Exaltado no céu Ser capaz De determinar Em Paulo Uma transição Da cristologia Escatológica Do filho Do homem Da igreja primitiva Para uma experiência Mística Ou cultual Com Cristo Voltada Para a religiosidade Eremista Por quanto Disse que O centro De gravidade Da cristologia De Paulo Não se encontra Mais na expectativa Da vinda Do filho Do homem Ou messias Mas na comunhão Com Quírios Pneumático Olha Sem dúvida A exaltação De Cristo No céu E a comunhão Mantida de lá Entre o Quírios Exaltado E sua igreja Da salvação Que já foram Reveladas em Cristo E que chegaram A uma certa conclusão Por sua exaltação Parecem Por vezes Relegar seu caráter Provisional Ao segundo plano E colocar a apropriação Dos dons de Cristo No centro Além disso Além disso É o Espírito Santo Que vem Particularmente Para o primeiro plano Como aquele Em cujos dons A igreja Recebe uma parte Da glória De seu Senhor Exaltado Como aquele Que de fato Representa A presença Do próprio Cristo Dentro da igreja Devem ser mencionados Aqui especialmente Os pronunciamentos Nos quais Cristo E o Espírito São colocados Num certo relacionamento De identidade Um com o outro Ora O Senhor é o Espírito 2 Coríntios 3,17 Ora Os dons são diversos Mas o Espírito é o mesmo E também há diversidade Nos serviços Mas o Senhor é o mesmo 1 Coríntios 12,4,5 Há somente um corpo E um Espírito Um só ser e uma só fé Efésios 4,5,4,5 Nessas passagens Que podem ser Cumprimentadas por outras Fica aparente Com clareza O quanto o Espírito É aquele No qual Cristo exaltado Mantém comunhão Com a igreja E que a igreja Compartilha Exclusivamente Por meio do Espírito Os dons De seu Senhor Assim não é de admirar Que justamente Com referência A dispensação Que passou a ter Efeito na ressurreição E ascensão de Cristo Ao céu Na qual a igreja Tem agora sua existência O apóstolo aponte Repetidamente Para o Espírito Como aquele No qual E da comunhão Do qual a igreja Deve viver Aí eu paro aqui O vídeo Porque o Parágrafo É grande É a benção Você pode ler Para o vídeo Para ler detalhes Está vendo No entanto No entanto É uma concepção Absolutamente incorreta Supor que esse Penomágico Deva ser subtraído Do caráter Redentor Escatológico Da pregação De Paulo E de que o significado Característico De Cristo É o de Quírios Presente no culto Rapaz Estudei um livro Desse E você fica fera Não fica? Fica fera Mais um pouquinho Aqui Você pode parar A página O vídeo E ver a página 86 Aí Falando um pouco Mais sobre Quírios Senhor Certo? Muita coisa Tá certo? Eu vou parar Por aqui Para o vídeo Não ficar longo Mas acho que dá Para você já ter Uma noção Aí Diz para mim Nos comentários Se você tem os dois E se você tem os dois Qual que você prefere Comente aí Diz para mim Se está no teu radar Qual que está no teu radar Diz para mim aí O que você achou Da fala do Jim Dow E da fala do Herman Ritterbos 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 É uma fala aí Que é quem você achou Que se planou De maneira aí Interessante Na sua concepção Na sua perspectiva Cerca do Quírios O Cristo O Senhor Tá certo? Deixa o like aí Comente Se inscreva Nosso canal Deus abençoe E até a próxima E até a próxima Tchau